O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor, eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça, o que então pedides ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá, isso é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros, palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Caríssimo Diácono, povo amado, povo querido, família Canção Nova, é mandamento do Senhor e para nós, nos tempos que estamos vivendo, também uma grande profecia, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Num tempo de tanta violência, num tempo de tantos sinais de morte, um tempo também de saudade com tantas perdas por causa da pandemia. Há poucos dias vivemos lá em Santa Catarina, também um cenário muito difícil na cidade de saudades, de saudade no oeste catarinense, nesse ato de violência que houve lá contra aquelas crianças, aquelas professoras e sinais de morte ao nosso redor, Jesus vem nos dizer e nos lembrar, é preciso amar, e não amar de qualquer jeito, amar de uma forma que sejam estreitados cada vez mais os laços e os laços de amizade, os laços de cristandade, porque esse amor que Jesus nos pede é um amor que nos faz ir além, de que forma devemos amar, amar, não somente aqueles que nós gostamos ou que gostam de nós, mas devemos amar da mesma forma como eu vos amei, diz Jesus. E de que forma o Senhor nos amou? O Senhor nos amou e Ele nos deixou expresso com Sua vida, além de Suas palavras, nos deixou expresso com Sua vida a maneira de verdadeiramente amar. Ele, pela vocação a qual chamou os seus discípulos, pela conversão de tantos os quais Ele parou ou viu, também tantos os quais Ele recebeu calúnias e injustiças, foi perseguido, amando a cada um, não com vingança, não com raiva, não com murmuração, mas acolhendo a cada um que se apresentava diante dEle. Até mesmo os soldados, quando Ele foi condenado lá no Monte das Oliveiras, Ele também, de certa forma, os acolheu, quando curou também, quando Pedro foi para cima de Malco e de repente Jesus cura também aqueles soldados. E na cruz, a maior expressão de amor de um homem por nós. quando Ele diz, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Ele lá, todo flagelado, padecendo, praticamente à beira da morte, por causa da injustiça e da violência humana, por causa do nosso desamor, e aí nós podemos entender o que é capaz um homem e uma mulher sem amor, é capaz de atos bárbaros de violência. Lá, Ele ainda diz, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí a gente entende, também porque o Padre Léo, ele nos ensinava, e tem uma frase que nós gostamos de lembrar muito, ele diz assim, o amor é a única força capaz de transformar uma pessoa. E realmente, se nós formos olhar para Jesus, se nós formos olhar para a nossa vivência, se nós vamos olhar para o nosso redor, às vezes as palavras até nos inspiram, mas o verdadeiro amor, que é carregado do testemunho da vivência, é que realmente transforma e converte as pessoas. Converte aqueles que estão à nossa volta. Por isso, é preciso sim, hoje, estreitar os laços de amizade com Jesus, para que nós possamos, assim, moldar o nosso ser e amar da maneira como Ele mesmo nos amou. E aí, também, em outros exemplos, Ele que diz, é preciso amar não só os vossos amigos, mas os vossos inimigos, e para mim, um dos ensinamentos mais difíceis de entender de Jesus, quando Ele diz, amai os vossos inimigos, porque, normalmente, o inimigo é aquele que não quer o seu bem. Mas, se nós formos olhar para tudo aquilo que Ele nos deixou, Ele nos amou sem exceção. Amou a todos nós e continua a amar todos nós. E aí, não tem outro caminho, se não estreitarmos os laços com Ele, num laço de amizade. Porque, quanto mais nos tornamos amigos de Jesus, mais também semelhantes a Ele, para podermos amar da forma como Ele nos amou. É engraçado que, quando nós temos uma pessoa que nós gostamos muito, e nos tornamos amigo ou amiga dela, até o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se portar, o jeito de reagir, se tornam parecidos. Já perceberam? Que a gente se torna parecido com os nossos amigos, com aqueles que estamos perto. Por isso, como é que nós vamos cultivar uma amizade, como é que nós podemos cultivar uma amizade com Jesus? Tendo diariamente o encontro com Ele, a partir da oração, a partir da Sua Palavra, que vai também moldando o meu ser, abrindo o meu coração, para que eu, no meu dia a dia, consiga colocar em prática, gestos de amor. Em outras palavras, encarnar esse amor, que Ele nos ensinou e nos deixou. Um amor que é, sim, sensível, que é delicado, porque Ele olha para as necessidades uns dos outros, mas um amor que é forte. Um amor sensível e delicado, porque, como o próprio Jesus disse, eu vos revelei tudo aquilo que trouxe no coração, dentro de mim. Tudo que foi revelado do meu Pai, eu vos revelei. E veja, amizade sincera, quando nós temos uma amizade sincera, nós conhecemos o coração do nosso amigo, Ele revela para nós as suas fragilidades, e nós temos a coragem de revelar as nossas. Nós partilhamos tesouros sagrados, numa verdadeira amizade, como também as maiores dificuldades, quando pedimos ajuda. Se nós estreitarmos os laços de amizade com Jesus, nós também moldaremos o nosso ser, conforme o ser de Jesus, para agir também como Ele agiu. E aí, cumprindo o mandamento que Ele nos pede hoje. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas, para isso, é preciso abrir mão daquilo que, muitas vezes, a nossa teimosia nos impede de viver, que são os nossos próprios gostos, as nossas próprias crenças, os nossos próprios desejos de sermos reconhecidos, de não sermos humilhados, ou melhor, renunciando os nossos desejos de vingança, de maldição, de ódio, que vão perpassando o nosso ser, que fazem parte do ser humano, porque são sentimentos que invadem o nosso coração, mas que, se trabalhados numa amizade bonita com Jesus, nós conseguimos experimentar a graça de uma vida nova e de milagres. É o desafio de nos deixar amar para o Jesus para podermos amar também como Ele nos ama. Como seria bonito, não é? Nós vamos para a confissão, nós nos apresentamos diante do Senhor e lá nós apresentamos o nosso pior. E lá, na figura do Padre, Jesus diz assim para nós, eu te amo. Independente, quando o Padre dá a absolvição para nós, nas entrelinhas, o Padre está dizendo, eu amo você mesmo agora diante do seu pior. Vai e não tordes mais a pecar. Se nós aprendermos de Jesus, nós também estaremos fazendo isso com aqueles que estão à nossa volta e mais vida nós encontraremos ao nosso redor. E esse mundo que hoje reproduz violência, poderá, a partir do meu sim, do seu sim, reproduzir grandes sinais de amor. Depende do meu compromisso com Ele. Por isso, tenhamos um coração aberto e cultivemos essa amizade para que no mundo qual nós hoje habitamos, estamos habitando, nesse mundo qual hoje nós desejamos viver e desejamos melhorá-lo, haja mais sinais de amor. Começando por mim, começando por cada um de nós. Tenhamos essa coragem. lembre-se, o amor é a única força capaz de transformar uma vida, transformar uma pessoa. Jesus, mão-se humilde de coração. fazer o nosso coração semelhante ao Deus. Música 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 Música